Fala galera, fala rapaziada Mais um dia Mais um vídeo E a situação do vídeo É um pouco complicada Tempos de crise, véi Crise biológica A parada agora é outra A parada agora é a própria Integridade, a saúde da galera Parece que o povo Não está muito respeitando isso não Estão parando Tudo funcionando Vai moendo Bom senhor De maracota Firme Põe 20 real 20 reais Ô caralho de asa Sujando meu tanque O trem não parou Foi nada O povão está moendo Deve ficar até que eu pararam No último dia Não sei asa lá No último dia Capaz que é a partir da manhã O trem está feio Depois da manhã Parece que só entrega Na domicílio É Abre mais não E da agora para a frente Que o trem vai se comungar Mesmo né Vai cada dia piorar mais Nossa senhora E bom ou não Vai que só ficava aí Firme Eu dou um pulo ali na roça É Você não foi ontem Fui Vocês fez o mesmo trajeto Não é feijo Não é feijo Tinha a lista Você e o Leandro Eu e o Leandro Leandro está voltando Estava fraquinho Falei Falei